Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo, 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 muito, 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 muito bem. Mas como é no barulho externo, porque não posso evitar, não posso parar isso. Mas, enfim, hoje é uma colabecinha com a Miranda, a Clara e a Miranda, a Miranda, a Miranda, a Miranda. Gente, vai lá se inscrever no canal dela, ela merece muito, 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 muito. É uma amiga excelente. E é isso, né? A gente vai fazer o tempo. Bora pra lá, meus amores. Bora lá, meus amores. Pronto, pronto, pronto. Vamos pro próximo, 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 próximo objeto, objeto, objeto. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tchau, 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 tchau. Obrigada. Boa noite. Fiquei sabendo que você tá com insônia É, a Bruninha me convidou aqui Pra te fazer dormir Eu separei aqui vários sons de boca Pra te fazer dormir bastante E relaxar muito Antes de mais nada Eu queria te convidar a conhecer o meu canal no Youtube Miranda ASMR Eu creio que a Bruninha estará deixando o link aqui na descrição Eu posto vídeos no meu canal Três vezes Eita, seis vezes, não Três vezes Por semana Às 21 horas, meus lindos Se vocês quiserem conhecer As portas estão abertas Vou utilizar desta caixa de hidratante Pra fazer uns tapings Acabei de fazer um vídeo pro meu canal no Youtube De sons de creme Então, por que não aproveitar a caixa? Já que eu vou usar o barco que você tá fazendo Aqui, você vai fazer um vídeo pro meu canal A gente vai saber que você não esse vídeo Que é um vídeo pro meu canal Mas por que não sei? Eu vou fazer um vídeo pro meu canal Já que eu vou fazer esse vídeo Eu vou fazer este vídeo É O que é isso? Então pessoal, esse daqui foi o vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece, deixa o like nesse vídeo E não esquece, corre pra conhecer meu canal no YouTube Estou com 500 inscritos, eu não sei se o canal já pegou 500 inscritos, tá? Mas se não pegou, como 500 inscritos, você já pegou 600 inscritos, beleza? Beijão pra todos vocês e até mais!